A quando uma coluna militar se dirigiu para Moscou, na primeira rebelião interna da Rússia desde a década de 1990, todas as atenções do mundo estavam viradas para o Wagner. Desde a sangrenta batalha de Bakhmut, na Ucrânia, ao massacre no Mali e a armadilhar bairros civis com minas terrestres na Líbia, a força paramilitar ligada ao Kremlin tem estado na linha da frente dos conflitos em todo o mundo. As origens obscuras do grupo Wagner podem ser atribuídas a Dmitry Woodkin, um oficial dos Serviços Secretos Militares Russos que se tornou um contratado militar privado. Acredita-se que Woodkin nutria simpatias nazis e terá escolhido o nome Wagner como referência ao compositor favorito de Adolf Hitler, Richard Wagner. Os grupos mercenários privados são tecnicamente ilegais ao abrigo da lei russa, mas Perigrosin encontrou uma forma de se contornar esse facto. Custorador, cujos contratos de catering com o governo tornaram um dos oligarcas mais poderosos do país e lhe valeram a alcunha de chefe de Putin, Perigrosin serve de ele de ligação entre o grupo Wagner e o Kremlin. Embora o grupo utilize bases militares, veículos e equipamento russos, o seu estatuto não oficial permitiu ao governo russo manter uma negação plausível das suas ações. O grupo Wagner surgiu em 2014, lutando ao lado de separatistas pró-russos nas regiões ucranianas da Crimeia e Donbass. Desde então, expandiu as suas operações para mais de duas dezenas de países. O grupo tem desempenhado papel destacado no apoio militar da Rússia ao governo Bashar al-Assad na Guerra Civil da Síria, bem como na intervenção ao lado das forças do general Khalifa Haftar na Líbia, onde as tropas Wagner têm sido associadas à utilização de minas terrestres proibidas internacionalmente. Mas as suas atividades expandiram-se a outros países do continente africano, onde prometeu serviços de segurança e de formação a vários governos, ao mesmo tempo que foi acusado de cometer atrocidades. No Sudão, o grupo Wagner treinou e ajudou soldados do governo quando o presidente de longa data, Omar al-Bashir, reprimiu brutalmente os protestos para a democracia. Continuou a trabalhar com os militares desde que estes depuseram Bashir num golpe de Estado em 2019. O grupo também foi acusado de fornecer armas a uma das partes em conflito no Sudão, em 2023. Na República Centro-Africana, Wagner apoia o presidente Faustin Arkans atuadera na Guerra Civil, que dura uma década durante a qual as suas tropas foram acusadas de massacrar civis, violar, pilhar e subornar. No Mali, que luta contra uma insurreição extremista desde 2012, o grupo Wagner aproveitou um golpe militar para entrar no país em 2020 com tropas, equipamento e conselheiros. Desde então, esteve implicado em atrocidades na cidade de Moura, onde centenas de pessoas foram executadas. Em Moçambique, a Wagner foi contratada para ajudar a combater uma insurreição islâmica em Cabo Delgado, perto da fronteira com a Tanzânia, mas retirou-se depois de sofrer pesadas perdas devido à falta de conhecimentos locais. O governo russo refere-se frequentemente às suas intervenções, tanto no país como no estrangeiro. Com parte de uma batalha contra o terrorismo, as atividades do grupo Wagner promovem uma série de interesses russos. Revitalizar as relações da Era da Guerra Fria com as nações em desenvolvimento ajuda a Rússia a expandir a sua influência geopolítica, dificultando os esforços internacionais para condenar a sua invasão da Ucrânia e aplicar sanções. A Wagner também ajuda a Rússia em termos materiais. Em troca da sua assistência militar, Wagner assegurou participações em campos de petróleo e gás na Síria e na Líbia, minas de ouro no Sudão e minas de diamantes na República Centro-Africana, sendo os contratos frequentemente atribuídos a empresas fantasmas ligadas a Prigodgin. Estes negócios ajudam a Rússia a reconstituir as suas reservas estratégicas enquanto está sob sanções. Também permitem que Wagner financie atividades fora do campo de batalha. Prigodgin tem estado ligado à Internet Research Agency, que se crê estar por trás, das tentativas russas de influenciar as eleições presidenciais americanas de 2016. O grupo Wagner também tem travado uma guerra de informação nos seus países de acolhimento. Os militares franceses acusaram, em abril, de tentarem cenar um massacre no Mali e culpar a França pelas mortes civis. Apesar da condenação global e das sanções iminentes à sua atividade internacional, a Rússia e o grupo Wagner são vistos em África como alternativas viáveis a parceiros como a França e os Estados Unidos, tendo-se enraizados no legado do colonialismo. A ajuda ocidental é também amplamente considerada como acompanhada de condições que exigem ajustamentos económicos impopulares e reformas governamentais que os líderes veem como uma ingerência nos seus assuntos internos. Em contrapartida, a Rússia oferece uma troca direta, sem questionar a corrupção ou os direitos humanos. Como as crises económicas, a turbulência interna e a guerra na Ucrânia levaram algumas nações ocidentais a diminuir os seus esforços em África, a Rússia aproveitou a oportunidade para preencher a lacuna. Mas a recente agitação interna da Rússia mostra os perigos de depender de forças militares privadas, em grande parte inexplicáveis. Tanto a nível interno como a externo, um acordo com o grupo Wagner hoje pode levar à instabilidade até amanhã.